Música É, nós ouve mesmo Muito bem querido, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Nesta terça-feira, hoje é dia 26 de abril para mais uma edição do Pânico É nóis Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 toneladas Oferecimento House, existe sempre um house para um motivo Vamos lá rapaziada, nunca decepcione alguém que faria tudo por você Hashtag isso pede um house Muito bem Boa Oi Emílio, tudo bem? Tudo bacana Hoje para você que está ouvindo a Jovem Pan Hoje sim Temos a presença aqui do prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad aqui É melhor Muito bem Então já vamos começar direto aqui Ele que é o prefeito da cidade mais populosa do Brasil Das maiores cidades do mundo, 12 milhões de habitantes Tá pouco lascado isso Muitos problemas nessa cidade Professor de ciência política da Universidade de São Paulo Universidade na qual foi diplomado em direito Mestrado em economia Doutorado em filosofia Porra Ministro da educação Subsecretário de finanças Integrou o Ministério do Planejamento E foi eleito em 2012 Vencendo o Zé Serra do PSDB E agora Vamos saber aqui no Pânico Se vai ser reeleito Se não vai Tudo bem, Haddad? Tudo bem e vocês? Prazer em você estar aqui Muito gato Muito bronzeado Muita vitamina T Gato Muito gato Você sabe que nessa mesa aqui Eles falam Não Os ouvintes reclamam Falam Não, só vai o coxinha E falam Não, não Vamos trazer o Haddad Aí eu pedi para a Marina Os petralhas É, e aí eu consegui Muito bem Chupa, Paulinha Pra Paulinha Você conseguiu como? Com meu contato Porque eu tinha um grupo de WhatsApp Com o Haddad Do Carlos Alberto de Nóbrega Mas desculpa, mas ele veio por minha causa Muito obrigado Haddad Você ter vindo Eu sei que você tem muita atividade Você tem muitos compromissos São Paulo é muita trolha Para cuidar da cidade Obrigado você ter vindo aqui ao Pânico Ele largou a aula de natação Para vir aqui hoje Ninguém perguntou nada Então você que está ouvindo o Pânico Pode mandar sua pergunta Arroba Programa Pânico É isso aí Aqui para todo o Brasil Marina Mântega Você que fez questão de sentar Ao lado do prefeito Pode começar o programa de hoje Posso? Prefeito Ontem saiu uma entrevista sua Na Folha de São Paulo Muito boa por sinal E você criticou o projeto De hegemonia do PT Na esquerda E agora qual que é o caminho do senhor? Você vai sair do PT? O caminho do senhor Não existe Sabe qual é? A minha impressão Marina É de que as legendas partidárias Do PT inclusive Estão muito desgastadas As pessoas não estão conseguindo Mais se referenciar Os partidos Com o respeito Que deveriam ter Quando as coisas estão Organizadas de maneira clara As pessoas estão perdendo referência E quando isso acontece O ideal é você ter um ideário Que reúna as pessoas Em torno de valores Que é o que está faltando Na nossa sociedade Na minha opinião Dentro da classe política Ou seja Quando você fala para uma pessoa Que você tem um ideário De mais igualdade de oportunidades De menos desigualdade econômica De mais tolerância com a diferença Seja com o negro Com a mulher Com a comunidade LGBT Enfim Quando você fala isso Você reúne pessoas Em torno de você Independentemente de você Ser de um partido Ou de outro Elas vão atrás de valores De bandeiras Quando você fala hoje Para uma pessoa Se filia ao meu partido Ela já não entende O que ela está Efetivamente fazendo Você acha que tem muito partido E as pessoas se perderam As pessoas se perderam ou não? Eu acho que tem muito partido Eu acho que o sistema partidário Foi muito degradado Pelo financiamento empresarial De campanhas eleitorais Essa relação Entre política E grandes empresas Acabou gerando Um sistema Ineficaz Que coloca o interesse privado Acima do interesse público E agora Com a proibição Do financiamento empresarial De campanha Eu acho que as pessoas Têm que voltar a buscar Grandes ideais E se reunir em torno De grandes ideais Valorizando a diversidade Porque a gente pode pensar Diferente Você defende um ideário Eu defendo o outro Mas a gente pode se respeitar Claro Que é o que não está acontecendo Que eu acho que é o que não está acontecendo A gente não está conseguindo espaço Para discutir ideias Então se a ideia Vem de um tucano Ela é ruim Porque eu sou petista Se vem de um petista Ela é ruim Porque eu sou tucano Não dá certo isso Mas sempre foi assim prefeito Não Piorou muito Sempre foi Piorou muito Piorou muito A política é feita assim Pois qualquer coisa Você é petista Não é verdade Não éramos tão radicais Eu vou te dar um exemplo Não sempre foi Deixa eu te dar um exemplo Eu fui Durante sete anos Ministro da Educação Eu aprovei duas emendas constitucionais E cinquenta projetos de lei No Congresso Nacional Mas isso tinha Ampla maioria na base Mas deixa eu te falar Na época do Lula Na época das riquezas Mas olha só Das Minas Gerais Em nenhuma dessas duas Emendas constitucionais E cinquenta projetos de lei Em nenhuma ocasião Eu tive um voto contrário do PSDB Então não é que eu tinha Mas o PSDB não acredito Que seja um partido Que lute contra o país Ao contrário do PT Que eu acho Que é um partido Que sempre Historicamente Não assinou a Constituição É um partido Que foi contra a CPMF Hoje é a favor Historicamente Mas aí eu vou falar O PSDB foi a favor Mas eu não sou a favor Da PSDB também não Eu estou colocando os fatos aqui Mas você falou da CPMF O PSDB que criou a CPMF E depois foi contra Então mas por que o PT Foi contra e depois virou a favor? Entendeu? É a política É o que a gente está falando Quando convém Hoje o senhor foi pedir voto Para o Maluf E hoje o Maluf Puxou o tapete da Dilma A política é feita sim Infelizmente Eu acho que Eu acho que se você for coerente Com os teus ideais Você pode ter apoio De quem quer que seja Exatamente Política é isso Política é o seguinte Você tem que estar Preso aos teus ideais Eu não tomei Ao longo de 16 anos De vida pública Uma medida incoerente Com o que eu penso Nenhuma Medida incoerente Com o que eu penso Mas as vezes O povo não pode Obrigado a concordar Com o que o senhor pensa É evidente que não E quando a gente governa A gente não pode governar Com o que a gente pensa Tem que governar De acordo com as necessidades Das pessoas Da população Eu acho que você tem que governar De acordo com o plano de governo Que se apresentou Na campanha Porque outro erro Da política É o seguinte Ou a pessoa Não apresenta nada Durante a campanha eleitoral Fica naquele chove Não molha Você não sabe O que a pessoa vai fazer Quando eleita Ou a pessoa Apresenta um programa De governo Se a pessoa Está sendo fiel Ao programa de governo Que foi aprovado Nas urnas Eu acho que ela Está sendo coerente Mesmo que ela esteja Desgostando Um ou outro Mas independentemente Dessa posição Vira receber O apoio da ampla maioria Se você está coerente Com aquilo que você Apresentou para a sociedade Claro É o seu plano É o teu plano O Haddad Você mexeu aí No negócio Que o mundo inteiro Está preocupado Que é a mobilidade urbana Sim E isso foi uma coisa Que você mexeu E ninguém teve coragem De fazer E você fez De uma maneira Até O ônibus Por exemplo Você mexeu Prejudicou Quem está No transporte Individual Privilegiando Quem está No transporte Público Fez de uma maneira Barata Eu acredito Que essas faixas Todo mundo reclama Fez faixa Mas melhorou Muito para quem Usa o transporte Coletivo É só você perguntar Para quem usa O ônibus A viagem Ficou muito mais rápida Foi muito difícil Mexer com isso Porque teve Muita Reclamação Da população Que usa carro Existe hoje Um paradigma Mundial Sobre mobilidade Todos os especialistas Respeitáveis Do mundo O que eles entendem? O sistema viário Ruas e avenidas Da cidade Ele está dado Não tem como Expandir isso Para além do que existe Você vai ficar Largando rua Por onde Vai desapropriar As casas Para largar rua Ou seja O sistema viário Está dado Se você não privilegiar De acordo com Nosso plano nacional De mobilidade Urmana O pedestre Que é o primeiro Colocado Na hierarquia A cidade é das pessoas O que a nossa lei federal Diz? Em primeiro lugar O pedestre Em segundo lugar O ciclista Em terceiro lugar O transporte coletivo Em quarto lugar O transporte de cargas O transporte individual Motorizado Isso é o que diz a lei E a nossa lei Está em sintonia Com o que tem De mais avançado No mundo Então o que nós Estamos fazendo Na verdade Por que teve Tanta ação judicial E a prefeitura E a prefeitura ganhou Todas as ações judiciais Nós não perdemos Nenhuma Porque a lei federal Estabelece uma hierarquia Que é Recomendada Inclusive Pelas nações unidas Ou seja Existem Organismos internacionais Que propõem Esse paradigma novo Que não era o paradigma De 30 anos atrás 30 anos atrás Nós estávamos fazendo Minhocão Estávamos Há 10 anos Você vê Por exemplo É o que a gente está discutindo aqui Você vê o que foi O que gastaram Naquela marginal Na marginal aqui Que aumentaram A marginal Ficou ampla Foi para 11 pistas E não sei o que E continua Não, piorou É o trânsito Porque não tem Não tem outra maneira Chama trânsito induzido Quando você alarga Uma avenida O que a teoria diz É que você piora O trânsito Em alguns anos Em 5 anos O trânsito Da marginal Tietê Depois do alargamento Piorou 80% Mas não faz sentido O prefeito Mas é evidente que faz Claro que não Você tem que ler A avenida Presidente Vargas No Rio de Janeiro O bom partido De uma grande loucura Que partiu lá atrás Não, mas isso está medido Isso está medido Isso é medição Não é ele que está falando Não, não, não É matemático isso Não, mas não faz sentido É porque isso é estudo Carioca Cara, estudo Não quer dizer realidade Putz Calma aí Às vezes não O senhor está falando Bonito pra caramba Sobre as necessidades É muito bonito O confeito do bolo Está bonito Mas o bolo não está gostoso Não, mas peraí, peraí Deixa eu só Para quem usa ônibus Está gostoso Então, é, exatamente Para ser assaltado no ônibus O ônibus sujo Eu posso falar Eu posso falar Olha o seu secretário Não tem nada Desculpa Não vamos distorcer a tese Não estou distorcendo a tese Eu posso falar Isso é uma cultura do medo Que não sei quem que faz Parece que a cidade é perigosa O cabide usa ônibus O cabide usa É, minha empregada usa dois ônibus Nunca foi assaltada Estou ficando meio Robert Mas beleza O cabide é lá Corredor de ônibus O cabide é do corredor Está andando de Uber agora O cabide O cabide é o nosso diretor aqui Olha o cabide O cabide É o Bruno É lá do Imbu É lá do Imbu É longe Quebrada, mano Eu sou de Carapicuíba E venho de carro O empregado é do Jardim Ângela Ele é do Imbu E vende ônibus Eu levava da minha casa Aqui 45 minutos Agora eu levo por volta De uma hora e meia Xingo você Pra cacete Mas o cabide Você levava quanto tempo? Duas horas e vinte Duas horas e meia E agora? Agora eu levo uma hora e dez É Então quer dizer Melhorou pra um cara O negócio é a gente comprar um cabide É, a cidade é uma coisa coletiva Não, então Melhorou pro cabide Comprou um ônibus Tem uma pergunta numérica Mas a cidade Você não pensa coletiva Deixa eu te perguntar uma coisa A Bola falou um negócio legal É, não, tô brincando A gente compra um ônibus Não, mas Deixa eu te perguntar Você acha justo O ônibus ficar no congestionamento de carro? Faz sentido pra você Tendo quatro faixas Três faixas Faz sentido o ônibus ficar no mesmo congestionamento Que o transporte individual? Claro que não Não é mais razoável Como no mundo inteiro Como em qualquer cidade civilizada É você segregar uma única faixa Com o transporte público? Prefeito Prefeito, eu concordo com o senhor O senhor tem razão Mas por exemplo Faz sentido um asfalto horroroso E um radar novo? Faz sentido? Cara Você tá Você tá misturando as condições Não tô não O asfalto de São Paulo é horrível O asfalto do Brasil é horrível Não, não A cidade de São Paulo piorou muito E o radar tá novinho E o senhor botou um monte E o piso da cidade é uma vergonha Olha, deixa eu te falar Eu tô falando como cidadão Eu não gosto Eu não gosto do pavimento de São Paulo Então vamos melhorar Não, lógico que eu vou melhorar Vamos melhorar Você vai me perguntar se o asfalto E é isso Não, tá muito ruim Não, peraí Nós estamos falando Não, não, não Estamos falando de ciclofácil Agora, cara Eu não entendo Eu não entendo Quando você tem uma política de segurança no trânsito Eu não entendo essa tua observação Quando a gente defendeu que quem não usasse o cinto de segurança era multado E deu aquele pânico Foi bom Foi bom Foi bom Mas foi um ânimo Não, foi bom A redução da marginal Foi bom A redução da marginal Mas todo mundo reclamou Isso é educacional Todo mundo reclamou Tinha gente, carioca, que comprava uma presilha Verdade mesmo Pra simular que tava de cinto de segurança Sim Agora, a verdade é o seguinte Quando você toma uma medida como essa Hoje, as medições de mortes Elas datam de 1979 É a primeira vez na história de São Paulo Desde a medição Mas não na São Guarulhos Não Todas as cidades Todas as cidades Do entorno E a Organização Mundial da Saúde A Organização Mundial da Saúde Que é da ONU Recomenda a redução de velocidade Nós Nas metrópoles onde o número de mortes é escandaloso Como é no Brasil Eu concordo com o senhor Não, não, não Eu acho que Eu acho que Se você não fiscalizar Não, não, não Nego, não respeita Mas não é isso Mas não é isso Não é isso que eu tô discutindo Não é isso que eu tô discutindo Não é isso que eu tô discutindo Eu tô dizendo o seguinte Eu até como cidadão Eu acho muito bacana Marginal Dá 70, 50 Acredito Acho uma boa iniciativa Não vou discordar Legal Mas o radar novo E o asfalto velho Não faz sentido É isso que eu tô querendo dizer Vamos primeiro falar Depois Peraí, calma O asfalto é uma coisa Por quê? É a pergunta de mobilidade Peraí, calma Peraí, peraí Querendo entender Só um segundo Vamos por partes Deixa eu só falar Porque eu acho que a gente tem que ficar pelo assunto Porque senão fica muito confuso É uma pergunta de mobilidade Mobilidade Eu acho que falta a mobilidade É melhor Peraí, a mobilidade Calma A mobilidade é uma coisa Eu sei que São Paulo e Bogotá São as duas cidades Da América Latina Da América do Sul Que estão Que estão mudando Bancando essa mudança Bancando a mobilidade É isso Argentina também Buenos Aires começou E outra coisa Eu não estava entendendo Por que a Brigadeiro Teve uma mudança Na mão Ela tem agora Ela desce Duas mãos Ela era campeã De atropelamentos Exatamente E esse foi um estudo Que fizeram Porque Você pode explicar isso aí? Explico Quando uma via Tem uma mão Mas tem o ônibus No contrafluxo Está provado Que é muito inseguro Para o pedestre Todas as vias Que você tem uma mão Mas tem o ônibus No contrafluxo É perigoso Ele acaba olhando para um lado só Os pedestres Ele é para um lado só E é atropelado Só que quando você é atropelado Por um ônibus As suas chances de sobrevivência São diminutas O que a CET fez? Fez um estudo Mostrando que se A Brigadeiro Ficasse duas mãos O trânsito Se acomodaria Em algum tempo Porque nenhuma medida dessa Você acomoda Em 30 dias Você tem 90 dias de estudo E observação A coisa vai evoluindo E as pessoas Se acomodam A nova realidade Por que as pessoas Não tomam esse tipo de medida? São simples de tomar Porque as pessoas Têm medo Da reação De curto prazo Elas não têm Uma visão De médio e longo prazo Que vai melhorar A vida das pessoas E diminuir O número de acidentes Fica todo mundo Com medo Da estridência Da primeira Da segunda semana De implantação Na primeira E na segunda semana A fiadeira Vai ser grande Não tem como Não ser Acontece Que hoje Não se fala mais Do assunto Como se falava Dois meses atrás É um período De acomodação É assim que funciona Eu estive com a autoridade De trânsito De Nova York Durante duas reuniões Aqui em São Paulo Ela falou Olha prefeito Se você quer fazer a diferença Você tem que fazer Que nem o Blunger fez Que nem o Macri fez Que nem o Penhalosa fez Estou falando de cidades Que mudaram o paradigma Você tem que aguentar O trânsito Mas lá também A ciclovia lá Os caras ficam Dez anos Ficou apanhando lá Ela disse seis Seis anos Apanhando Até o número De ciclistas Porque não existe ciclista Sem ciclovia A cultura demora A cultura demora Não existe ciclista Sem ciclovia Sabe o que existe Sem ciclovia? Cicloativista Que é o cara Que acredita naquilo Que é forçar O poder público A olhar pra ele Mas ciclista Na acepção Estrita do termo Não existe Porque sem segurança Ninguém vai se arriscar Quando se oferece segurança Por que o Ibope Deu uma O Ibope Soltou uma pesquisa Que o número De ciclistas Na cidade Em um ano Aumentou 50% Só que no mesmo período O número de mortes Caiu 34% Como é que você explica isso? Aumentou o número de ciclistas Diminuiu o número de mortes O prefeito tem uma pergunta Para o senhor Sobre números Eu fiz um telefonema Para saber O que os seus opositores Alegariam Nas próximas eleições E me deram Os seguintes números Que até o final Do seu mandato O senhor Estaria inaugurando Originalmente Apenas 37 quilômetros De faixas de ônibus E que teria sido O resto herdado Do Kassab Kassab não fez nada Desculpa Qual foi a faixa de ônibus Então qual o número Que o senhor vai Entregar Nós vamos entregar 500 quilômetros novos De faixas e corredores Na cidade 500 quilômetros Vai ser alegado Na eleição Que o senhor entregou 37 apenas E outra coisa Que o senhor Chamava Que o senhor Chamava de Falta de vontade Política Na verdade Era o tribunal De contas Do município Que barrava O que é Falta de vontade Política E o que é TCL Você está enganado Eu te mando aqui A lista Das faixas exclusivas Que foram implantadas Na cidade Eu te mando Rua por rua Nós vamos atingir Até o final do ano 500 quilômetros De faixa exclusiva O que você está Se referindo Para ser honesto Com você É o corredor De ônibus À esquerda O corredor De ônibus À esquerda Que é uma espécie De faixa exclusiva De nível Mais elevado Isso depende De recursos Do PAC E que foram Transferidos A conta gotas Para nós Em função Da crise econômica Mas faixa exclusiva E corredor De ônibus Somados São 500 quilômetros Entregues E o que vale a pena Para o usuário Não é se é a direita Ou é a esquerda É a velocidade dele Para ele chegar em casa Mais cedo A sua posição A sua posição Também vai alegar Nas eleições Que o senhor Só teria criado 56 mil vagas Em creches E que o resto Foi herdado Do CACAB Verdade ou mentira Mentira também Nós vamos entregar Mais de 100 mil vagas De educação infantil Entre creche Para escola Que é o recorde Da história da cidade A prefeita Que fez mais Foi a Marta Amo Marta Com menos De 70 mil Nós vamos entregar Mais de 100 mil Vagas de educação infantil Isso é senso escolar Isso não tem como maquiar É nome de aluno A sua posição Também vai alegar Que o senhor Teria herdado Uma graça A posição Está brava A última Você está perdendo Tudo Não É gravado E depois a gente Cobra do senhor O senhor está perdendo Para o povo A sua rejeição É ótima A sua aceitação No município É muito boa A sua posição Também vai alegar Que o senhor Teria dado uma prática Enquanto ministro da educação Que é Começar uma obra E anunciar Que ela Foi terminada Antes de terminar Na verdade Entregue O que foi apenas começado Como o senhor Se defende disso? Olha O Cazab prometeu Três hospitais Nem começou Nenhum Então o fato De eu ter começado Três E entregue um Eu acho que é relevante O fato de eu Entregar o segundo Até o final do ano De parelheiros É relevante O fato de eu ter Começado Brasilândia E só ter atrasado a obra Para atender um pedido Do governo do estado Para deslocar o prédio Para receber uma estação Do metrô É relevante Agora qual prefeito Começou três hospitais Na cidade de São Paulo Da sua lembrança? Nenhum Então meu Tem que Cara tem que estudar Um pouco os dados Porque senão A gente fica falando De coisa Que não faz sentido As vezes a pessoa Peraí Tem muita coisa Para falar Eu quero falar Peraí Calma Eu também Eu sou cidadã Peraí Calma Uber e táxi Prefeito É isso que eu queria falar Deixa eu perguntar Emílio Ele acabou de perguntar Animal Quer perguntar de novo O jegue Eu ando de táxi O prefeito Anda do que você quiser Não enche o saco A posição da prefeitura Desde o começo da polêmica É muito clara Nós somos contra A proibição E somos contra A liberalização Sem regulamentação O nosso entendimento É que a gente precisa Regulamentar o serviço Porque deixando A própria sorte Isso vai acabar Canibalizando O serviço de táxi Não é bom Então os prefeitos Do mundo inteiro Estão preocupados Com o Uber Solto Sem regulação Com regulação Vai ajudar a cidade Vai ser um serviço novo Uma tecnologia nova Que vai ser colocada À disposição da cidade Sem prejudicar O serviço Que é oferecido Hoje em São Paulo Mas o Uber também De certa forma Não é uma carona Não Claro É porque não é feito Dessa forma aqui Não é que pode vir a ser Entendeu? Mas se quiser Você faz É que você nunca vai Que é ótimo Então Outro aplicativo Faz isso O Uber você divide rota Você pode fazer O UberPool Vai começar essa semana De calçadas novas A gente vai na Paulista De domingo Eu sei que tem gente Eu sei que tem muita gente Porque eu venho pra cá Todo final de semana Eu tô aqui Eu passo na região É lógico O trânsito fica pior Mas quando você vai na Paulista Você vê a criançada A molecada ali Você vê gente se divertindo Eu acho que a cidade É pra isso mesmo Você pegar uma via Tão importante Quanto a Avenida Paulista E são já 19 avenidas Na cidade E 19 subprefeituras Eu acho isso aí bacana Eu acho moderno Mas ao mesmo tempo Alguém vai reclamar Isso aí mexe Isso aí mexe Com os nervos da gente Principalmente com o morador Aqui Você acha que com o tempo As pessoas vão se adaptar a isso Ou você acha que o próximo prefeito Vai tirar toda a ciclofaixa Vai falar Não, volta carro Você acha que vai mudar tudo Olha, o último Datafolha Seguindo as pesquisas aí Deu 61% de aprovação Dentre os moradores do entorno Eles pegaram um perímetro Próximo ao Paulista Acho que se não me engano De três quarteirões E fizeram uma pesquisa Revista da Folha que fez Fizeram uma pesquisa Com os moradores do entorno A aprovação aumentou Ao longo do tempo Mas por que isso não reflete Nos seus números? Rapaz, aí a confusão política Que está no país Não, não, não é política É pesquisa O senhor não fala dos números Mas peraí Eu quero entender Os números ele também Não iria ganhar teoricamente Segundo as pesquisas lá atrás Teoricamente ele também Não iria ganhar na eleição Não, não, mas diferente Ele não era conhecido Hoje ele é Hoje ele é o atual prefeito Deixa eu te responder Vamos lá, me responde Carioca, primeiro lugar Eu não tenho Você há de conviver comigo E isso não é uma crítica Não, claro A prensa, nada disso Não, aqui o papo é Eu estou falando como cidadão Papo reto O que eu acho é o seguinte Papo reto, claro Nós não tivemos a oportunidade ainda E a eleição vai nos dar Nós não tivemos a oportunidade De defender Ah, está fácil para o senhor, hein De defender o nosso projeto É em cadeia de televisão De rádio Porque nós não temos o espaço Que os nossos críticos têm Nós temos hoje Você pegar Eu tenho avaliação de meios de comunicação diária Então eu acompanho Jovem Pan Bandeirantes Acompanho CBN Acompanho Rede Globo Record Todas as emissoras De rádio e televisão Sim O noticiário É muito negativo Depende, prefeito Não, eu estou te dizendo Porque eu acompanho O senhor pode vir aqui A hora que o senhor quiser O senhor sabe disso Eu sei que eu posso O senhor deixou de vir terça-feira aqui Para ir para o Instituto Lula O senhor vinha aqui Não, cara Ah, cara Ah, cara Ah, tá bravo Tá bravo Não é bravo O senhor está falando uma coisa Mas eu estou dizendo O que ocorre Mas o que você me perguntaria Terça-feira passada Que você não pode perguntar Pergunta o que você quiser Tá, mas por que o senhor confirmou E desmarcou? Porque eu tive um outro compromisso Aí o senhor perde A chance de poder falar Sobre as coisas Mas ele está aqui Mas peraí Mas nem foi por isso Que você está falando Você está equivocado Só foi do Instituto Lula Eu não tenho Não, você está equivocado Não estou Está na sua agenda Não, não foi Eu acho que a posição Desculpa Eu tinha um encontro Com o ministro Jacques Wagner Para discutir recursos do PAC Nós temos 400 milhões de reais De recursos a receber Do PAC Eu fui me encontrar Com o ministro Jacques Wagner Eu tenho que cumprir Algumas obrigações Entendi, claro Que não aparecem na minha agenda Mas que são essenciais Entendi Você acha que eu reduzi A dívida de São Paulo Em 62% De 64 bilhões Para 28 bilhões Fazendo o que? Ligando para dezenas Centenas de parlamentares Para conseguir convencer A aprovar a lei Que permitiu A renegociação da dívida Isso vai garantir Que teu neto Viva numa cidade melhor Você não vai sentir O efeito hoje Mas reduzir De 74 bilhões Para 28 bilhões Ninguém vai bater palma Mas o teu neto Vai apreciar a cidade Porque ele vai receber Uma cidade saudável Do ponto de vista financeiro O Haddad Deixa eu fazer uma pergunta Com investimentos Mas é sobre ação Até pela lei De responsabilidade fiscal Prefeito Não tem nada a ver Com lei fiscal Isso Redução da dívida Foi um compromisso De campanha Que eu honrei Mas você tem a presidente Como alinhada E ela te prometeu Muito mais O senhor até ficou indignado Porque ela não te ajudou Tanto quanto o senhor queria Mas o principal Que era a redução Da dívida Foi feito São 46 bilhões De reais Nenhum prefeito Conseguiu isso Todos tentaram Que bom Bom Mas isso exige trabalho Isso exige um trabalho Que não aparece Mas tudo exige um trabalho Então Agora Se eu fui Se eu fui discutir Com o Jacques Wagner Os recursos do PAC Eu tenho razão Para isso É porque se eu perder Essa oportunidade Aqui eu consigo remarcar Uma semana depois Um encontro com ele Eu posso não conseguir remarcar Até por fim O Haddad Deixa eu fazer É Deixa eu fazer Mas é isso mesmo Deixa eu fazer Eu tenho responsabilidade Com a cidade Em cima desse negócio Que a gente está falando De pesquisa De opinião pública Do Carioca Tal Dessa discussão Que existe Eu quero colocar um ponto Por exemplo A Brigadeiro Que mudou O trânsito Eu não ouvi falar A imprensa Não falou Ninguém falou Sobre aquilo Eu fui na internet Fui pesquisar E descobri Que ela mudou Oi? Você é imprensa Você está falando Não, não Eu sei Mas eu não sabia Ninguém sabia Ninguém falou Você lembra quando mudou Mas aí A gente já quebrou isso Para ajudar Calma, calma Aí eu fui lá pesquisar E eu vi Aí eu realmente Concordei com aquilo Eu falei Pô, tem tanto atropelamento Assim na Brigadeiro Falei, pô Tem razão de mudar Esse trânsito Você foi eleito Não sei que jornal New York Times Não sei que jornal Não sei se é o New York Times Foi o New York Times O New York Times Como prefeito visionário Se os brasileiros Entendessem Essa nova política Que você está Essa ciclofaixa Fechar a rua Tirar carro da rua As pessoas iriam falar Não, é um prefeito visionário E ao mesmo tempo Aqui Aqui no Brasil Ou na cidade de São Paulo Tem essa rejeição Todo mundo reclama Você acha que é isso? É a comunicação? A comunicação sua Que está Lógico que é Que está tendo algum problema Não, não é que está tendo um problema Primeiro Reduzir drasticamente Os gastos com publicidade Da prefeitura Fiz isso conscientemente Reduzir porque eu acho Que no momento de crise Você não pode ficar gastando Com publicidade Então compare Os gastos de publicidade Do meu governo Com os anteriores Você vai entender O que eu estou dizendo E eu acho um desrespeito Hoje gastar com publicidade Num momento em que A cidade está precisando De tanta coisa Em segundo lugar Até porque Suas ideias Elas são publicitárias Por si só Também Nossa, Carioca Sim, essa coisa De parar a paulista O senhor faz Ele é o próprio marketing dele Mas eu não estou discutindo Não estou condenando É, você está cortando muito Eu estou condenando Eu estou fazendo analogia Você tem o direito Assim, você tem o direito De ser contra A paulista aberta Eu não sou contra Eu sou a favor Não sou contra Mas, Carlinhos Você tem o direito De ser Eu tenho o direito De ser a favor Agora, olha só Se você faz O que você acredita É isso que eu queria Que você entendesse Eu entendo Se você faz O que você acredita E tem a confiança De que o futuro Vai te dar razão A questão da aprovação Ou reprovação momentânea Para uma pessoa como eu Que não é político profissional Não é tão importante Quanto o legado Que vai ser deixado Agora, o próximo prefeito Vai ter a oportunidade Se não for eu De desfazer tudo isso E a gente vai ver Se a cidade vai melhorar Ou vai piorar Aumentando a velocidade Das ruas Tirando ciclovia Tirando faixa de ônibus Como vários já disseram Que vão tirar a faixa de ônibus Nós vamos ver O que vai acontecer Mas quem está dizendo Que vai tirar a faixa de ônibus O Dória falou, por exemplo Tá, e a ciclofaixa O Dória falou Que na Giovanni Gros Que ele vai tirar Não, e a ciclofaixa Que vai vender Interlagos Que vai vender o Pacaemil O Dória quer Ele vai fazer uma faixa Para carrinho de golfe Peraí, peraí O Dória vai fazer faixa Para carrinho de golfe E carros importados Alemães Somente carros alemães Só com motoristas Com carro blindado Não, mas agora Eu quero bater no ponto É um direito democrático Deixa eu só fazer Uma pergunta básica Eu não tenho nenhum problema Carioca Que as pessoas Defendam ideias E ganhem a eleição Pode ser ideias Diferentes das minhas Opostas das minhas A cidade vai julgar No futuro Se foi conveniente Ou não O que fizeram Podem desmontar O que foi feito E vamos ver Se a cidade melhora Você sabia Que por GPS O desperdício No trânsito de São Paulo De tempo Por GPS Medição de uma empresa Holandesa de GPS Caiu de 38% Para 29% Eu não concordo Eu não concordo Concordo com a pesquisa Eu não concordo com a pesquisa É só alguém Alguém quer Segunda pesquisa 2 mais 2 é 4 Eu não concordo Você tem que mandar uma carta Para a empresa Eu estou falando por mim Eu vou fazer um break agora Daqui a pouco Tem muita coisa aqui O prefeito hoje está aqui Se o Carioca permitir Eu permito sempre Eu permito sempre Se o prefeito Fala que 2 mais 2 é 4 Ele não concorda Não concordo Não, muito pelo contrário Muito pelo contrário Falei da Marginal Que eu achei uma ótima iniciativa Redução de acesso A Brigadeiro é uma ótima iniciativa Agora ele quer Agora a rega Mas ciclofaixa Eu vou me falar no próximo Eu quero entender uma coisa Ciclofaixa Está nervoso Ciclofaixa é o futuro Não É o futuro Mas o futuro vai ser você Eu adoro ciclistas São lindos, suados, sensuais Eu só quero entender uma coisa Com o prefeito Vai tocar música Depois, jegue Não, não Eu vou fazer um break O prefeito fica mais um bloco Aqui com a gente Daqui a pouquinho A gente volta na Jovem Pan Hoje uma presença ilustre Aqui no Pânico O prefeito de São Paulo Esta cidade muito difícil de administrar Esta cidade que você sabe muito bem Cheia de Mistérios Ah, São Paulo é um lugar complicado São Paulo é uma quenga feia Que faz Nossa querida São Paulo Fernando Haddad está aqui com a gente Respondendo os ouvintes Aqui é o Carioca Já não está Não está por enquanto no estúdio Então ele vai Foi tomar um remédio Então o prefeito agora Pode concluir As nossas perguntas Você tem pergunta? Tenho Prefeito Me parece que você tem Uma linha de colisão com o Lula Na questão dos automóveis Tanto que ele alegou Uma vez que chegou atrasado Num compromisso Por causa do Haddad O Lula sempre apoiou o automóvel Ele sempre apoiou as montadoras E o senhor tem uma posição Radicalmente contrária do Lula Como é a tua relação com o Lula Com relação à figura do automóvel? Ele nunca conversou sobre isso Para falar a verdade Mas Eu não tenho nada contra a pessoa Ter um automóvel Eu só quero oferecer alternativas Para que as pessoas que queiram Deixar o automóvel em casa Possam fazê-lo Que na Europa Por exemplo Os europeus Ou os americanos Tem mais automóveis Por habitante Do que nós Muito mais Nós temos menos carros Por habitante Do que os europeus E americanos Não obstante isso Como você tem um sistema De mobilidade Mais robusto As pessoas não usam Para a rotina O automóvel É muito incomum Você tem opção Você tem opção Ou você vai de ônibus Ou você vai de É muito incomum Nesses países desenvolvidos Uma pessoa usar o carro Para ir ao trabalho Ou para ir para a faculdade Por quê? Porque você criou Uma rede alternativa Não só de metrô Você tem VLT Você tem ônibus Você tem Londres Até conhecido até hoje Pelos ônibus que tem Então você tem alternativa Quando você não tem alternativa Você piora No longo prazo A situação das pessoas Então nada contra A pessoa pode ter o seu carro Mas se ela tiver alternativa Ela vai preferir A usar na rotina Agora para levar A esposa Jantar Para fazer uma viagem Para visitar um amigo Faz sentido Agora Para a rotina Do dia a dia O ideal É você criar Um sistema de mobilidade Público Ô Adadi Você mexeu nesse vespeiro Esse vespeiro Você mexeu Não é? Na caixa de marinho Você acha que o próximo prefeito Ou sei lá Talvez o outro Ou ele vai fazer O pedágio urbano Você acha que nós vamos chegar Nesse nível? Porque não vai Não tem problema Se continuar assim Você vai para Bangkok O cara fez uma espécie De um minhocão Do aeroporto Para a cidade Uma coisa horrorosa O trânsito é ruim Nesse minhocão Embaixo do minhocão Por quê? Porque lá não existe isso Ele no ônibus é ruim Você não tem transporte público Você só tem automóvel Tuque, tuque E você acha que o próximo prefeito Vai chegar radicalmente No pedágio urbano? Eu acredito que no curto prazo não Eu acho que a gente ainda tem espaço Para melhorar muito Você acha que é muito É muito impopular essa medida? É considerada muito impopular essa medida E eu entendo que ainda Nós temos muitas providências a tomar Como por exemplo Essa coisa do carpooling Do compartilhamento de trajetos Isso é uma experiência Que nós ainda podemos Explorar muito Seria uma faixa Para quem está Dando carona Para quem está dando carona Você tem por exemplo O serviço dos aplicativos Que é mais barato Quando você compartilha viagens Você tem uma série de medidas Administrativas para tomar Que ainda podem promover Eu vou te dar um exemplo De coisas que a gente não pensa Eu estou colocando LED Em toda a periferia de São Paulo Mais ou menos 20% da cidade Vai estar em LED Até o final do meu mandato E eu assino um contrato Esse ano ainda Para que toda a cidade Seja iluminada em LED Não é só de segurança Que nós estamos falando Quando a gente fala de LED A gente está falando De economia de energia Mas nós estamos falando também De dar para as pessoas A oportunidade de caminhar Sem os perigos De uma rua mal iluminada É o Ibirapuera Agora é todo com LED Ficou bacana lá Mas se você visitar Hoje Lajeado Brasilândia Heliópolis Você vai conhecer Os primeiros bairros Inteiramente em LED Da cidade O que com isso A gente pode promover Como o trabalhador Dessas localidades Sai de madrugada E chega à noite Se ele não tiver Uma rua adequadamente iluminada Ele vai preferir o carro Ao transporte público Mas se você iluminar Ao entardecer E ao amanhecer Dando Sobretudo para mulheres A condição de segurança Ela vai repensar Eu colhi um depoimento Em Heliópolis Riquíssimo Fui visitar O Heliópolis Todo em LED E um depoimento Que eu colhi Dizia o seguinte Uma mulher dizendo Olha minha mãe Não precisa mais me buscar No ponto de ônibus Porque ela tinha medo De ir do ponto de ônibus Até em casa Bom, e quem não tem Alguém disponível Para ir buscar Vai comprar o carro Para se sentir mais seguro Mas prefeito Não tem uma série De Tem uma série De outras medidas Que precisam ser tomadas Para que as pessoas Se apropriem da cidade É um conjunto De realizações São Paulo vai ser Aí não é atribuição Da prefeitura É o Estado É o Estado É o Estado Tem que fazer cooperado Segurança Nesse sentido Que você está falando Não, tem a guarda Metropolitana também Mas que não faz policiamento De rua E nem pode Sim, mas Nem pode Mas a Nade Toma conta de patrimônio público Patrimônio público Que eu nunca entendi Eu ando muito de táxi Por que você tirou o táxi Do horário do rodízio Dos ônibus É pra eles andarem No corredor No horário de pico Isso, por que? Porque facilitava muito pra gente Foi dos corredores Por que isso? Isso foi um acerto Na verdade O Ministério Público Queria tirar os táxis Dos corredores De uma vez por todas E nós fizemos um acordo Pra manter os táxis Fora do horário de pico Mas estamos Concluindo alguns estudos Mostrando que talvez O impacto não seja tão grande Sobre a velocidade dos ônibus Sim, porque a gente Tem a táxi Mas os 400 quilômetros de faixa Os mais de 400 quilômetros De faixa exclusiva Que nós implantamos Estão liberados pro táxi Em todos os períodos Sem nenhuma distinção É porque das 4 às 8 Eles não podem Só no corredor No corredor Na faixa direita Tá livre Não, mas isso A gente fica um tempo Corredor é Tá bom, cara É, é, é 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 É, é É, é No começo do seu mandato Não grita, ô É, é Eu sei que você Ele tá sendo super educado Ela não Ela grita Eu tô irritada Então toma alguma coisa No começo do seu mandato Eu sei que você andava de ônibus Até pra ver como que Caso faixa É, pra ver como que tava funcionando Enfim, se os ônibus estavam inteiros ou não E eu outro dia escutei um programa de rádio Metendo o pau no senhor Falando que o senhor era coxinha Blá, blá, blá Essas coisas que vivem falando Tirou o bora Coxinha não é elogio? É, é É, enfim Pelo que eu vi pelo Rodrigo Fara escrever O coxinha é um elogio Tá, ótimo E essa pessoa dizia que você nunca tinha andado de ônibus Então, por que que o senhor começou a andar de ônibus? E por que que o senhor parou de andar de ônibus? Era porque eu fiquei sabendo também que descobriram que o senhor tava andando de ônibus Enfim Aí foram atrás do senhor E daí eu acho que Qual que é a pergunta? Na verdade, olha Bom, primeiro lugar que eu Durante toda a minha juventude Eu andei de ônibus e metrô Eu ia de ônibus e metrô pro Pro colégio O colégio Bandeirantes Eu morava no Plano Paulista Ia de ônibus e metrô pro colégio Bandeirantes São Paraíso E ia de metrô também Pra faculdade do Largo São Francisco Eu estudei direito Então nunca tive problema A turma hoje é mais frouxa, prefeito A turma tá muito frouxa Eu fui ter carro com 24 anos 23 anos de idade Prefeito, você podia falar um pouquinho do impeachment Pra globalizar um pouco a questão Não tem que ser caixador do quadro Não, mas gosto de frisar isso Que a minha juventude inteira Minha infância Aliás, eu passei 10 anos A minha família passou 10 anos sem ter carro Dos meus 10 aos meus 20 anos A minha família não tinha um único carro Era um maratonista? Um único carro O Haddad Eu não tenho nenhuma vergonha disso Mas se você for pensar bem É um privilégio Se você não depender do carro É um privilégio É um privilégio Você fala, não precisa de carro Você tá numa cidade onde você não precisa ter carro Eu acho errado Emílio, sabe o que eu acho errado? Você Ao privilegiar o transporte público O transporte individual não motorizado As pessoas receberem isso Como uma crítica a quem usa carro Isso não é uma crítica a quem usa carro Você oferecer a alternativa É uma obrigação legal É errado você imaginar O Haddad não gosta de carro O Haddad não tem nada contra carro Eu uso carro Eu acho ótimo ter carro Agora, o que não dá É pra ver um ônibus no congestionamento Isso não dá Não dá pra ver o número de mortes de ciclistas Que nós tínhamos há dois anos atrás Hoje não temos mais Caiu 34% o número de mortes de ciclistas Apesar Mas tem muita Muita ciclofaixa, prefeito Cara, tem que ter mais Até na rua da abolição tem Mas assim, tem umas que terminam na parede Tem umas que tem um esgoto Eu outro dia filmei uma com esgoto Vazando ali dentro da Avenida Hebre Camargo Tem problema de toda a ordem Mas por que o senhor fez tanto na correria Isso tem em Paris Então, mas não, não, não Mas estão mais planejados Mas tem problema em todo lugar Não, não, não é questão de ser problema Problemas desse tipo A sua ideia não é ruim A sua ideia não é ruim Ter ciclofaixa ou ciclovia não é ruim A da Paulista ficou muito boa Diga-se de passagem O problema é que Foi feito muito como uma coisa do tipo O Kassab com a lei Cidade Limpa O senhor queria emplacar alguma coisa Você tá errado Não fui errado não Eu fiz muito Eu tô errado não Eu tô errado não É meu perigo Não Eu não Eu desporto Deixa eu concluir Carioca, deixa eu responder Calma, deixa eu... Não, eu vou concluir Aí ele vai responder Eu sei, mas eu não terminei minha pergunta Não, não Porque eu não terminei minha pergunta Você interrompe Não, não interrompi, prefeito Mil perdões Putz A minha opinião é o seguinte O Carioca tá saindo muito bem hoje O senhor também Tá, tá, tá Obrigado, Carioca Na data folha também O senhor também Aí o que acontece É, é... Que torcida, hein, Carioca É Sobre o quê? A cidade tá imunda, prefeito Putz Tá bem vindo aqui A cidade tá suja Furacada O senhor nem com esse papo de imobilidade Mas peraí, peraí, peraí A cidade tá suja A cidade não tem creche Mas qual a pergunta que você tá fazendo? Não, não, não O senhor tá querendo me sacanear Se eu quer me desqualificar Eu vou desqualificar também Putz O que eu falei Você tá indo bem? Oi? Eu falei na boca Não, falou com ironia, prefeito Você acha que eu não entendo ironia? Cara, mas esse programa Não é de bom humor? Claro, eu também Era pra ser Mas você tá bravo, cara Prefeito, humor Olha só Humor Não, não, não Humor Humor Tem a ver com bom humor E mau humor Às vezes A gente fica bem humorado Às vezes a gente fica mal humorado É humor também Bom, você tá mal humorado hoje? Às vezes sim Com certos problemas Mas na cidade de São Paulo Eu fico mal humorado Pra você Qual a tua pergunta? A minha pergunta A minha pergunta é a seguinte O senhor acha que o senhor fez um grande trabalho Com as ciclofaixas em São Paulo? Com certeza O senhor tem certeza? Absoluta A qualidade da sua ciclofaixa é ISO? Carioca, deixa eu falar pra você É ISO É ISO O que que é Como se mede a qualidade de uma ciclofaixa? Pelo número Pelo incremento do número de ciclistas Tá E pela queda do número de mortes de ciclistas Não, não, não Tô dizendo qualidade de obra É, é Explicar, Carioca Carioca, por favor Carioca tá no interrogatório Não é entrevista Cada um tem uma métrica Claro A tua métrica eu respeito Eu gostaria que você respeitasse a minha métrica A minha métrica qual que é? Se eu tô promovendo a utilização Se aumentou Segundo o IBOP Não é segundo a prefeitura Você também vai dizer que não é verdade Mas Não é Não posso dizer que é verdade Segundo o IBOP Aumentou 50% o número de ciclistas E segundo A polícia Que faz os BOs Caiu 34% o número de mortes Pra mim Essa é a métrica que importa Mais ciclistas Com menos mortes Se você me perguntar Dá pra melhorar a ciclovia? Sempre dá Não, eu tô dizendo Qualidade da obra Eu tô falando de qualidade da obra Não tô falando da iniciativa Iniciativa é ótimo O que você tá chamando de obra É uma sinalização É Segregando Um metro e quarenta Não, eu tô dizendo A qualidade da obra Já tem um monte de apagada É o que eu tô te falando Entendeu? Os buracada Entendeu? Mas olha A qualidade da obra O senhor fez Alguma empresa que fez isso aí Você me desculpa, prefeito É um trabalho de sinalização, cariocco Se você for em qualquer Se você for em qualquer Mas não vai ter tanta bicicleta assim Pra pagar a tinta Mas se você me perguntar Dá pra melhorar? Dá pra melhorar Não, tem que melhorar É diferente, prefeito Como cidadão Eu tô aqui falando do senhor A qualidade da onde eu moro ali Desculpa Na Vila Andrade A qualidade tá suja A ciclofaixa tá suja A ciclofaixa tá apagada Tem tampão de esgoto vazando Quando chove Eu tenho filmado isso Ele tá falando em manutenção Não tem problema Você tá O que eu tô falando Não, eu tô falando na moral, entendeu? Numa boa Como cidadão A minha métrica é diferente da tua Pra mim Não, a sua é A minha também Porque a gente paga imposto Então eu tô te comprando Como cidadão Cara, mas eu sei A qualidade da obra Só isso Eu tô dizendo pra você o seguinte Eu prefiro ter feito A um custo baixíssimo As vias segregadas Pra permitir que as pessoas usassem mais E morressem menos Do que deixar projetos que estão desde a década de 80 na gaveta de alguém E que não saíram do papel Não saíram do papel porque os prefeitos não quiseram assumir os riscos de fazer o que precisava ser feito Faixa de ônibus também não tem custo nenhum É muito barato Mexer no vespeiro, né? Só que você tá mexendo numa coisa que desrespeita a vida das pessoas Pra mim, diminuir Pra mim, diminuir acidentes e mortes na cidade de São Paulo É o objetivo da segurança no trânsito Se você tá fazendo calçada, ciclovia, faixa de ônibus Pra melhorar as condições das pessoas Pra mim é essa a métrica que vale Ah, dá pra melhorar muita coisa em São Paulo Agora, você falou ali Numa... Eu bati o recorde de abertura de vagas de educação infantil na cidade Nós vamos bater mais de 100 mil agora em maio Mas não tem creche, prefeito Eu tô falando de educação infantil Você sabe o que significa? Creche Creche pra escola Não tem creche Mas e os 100 mil vagas que nós abrimos? Tá, não Peraí, peraí, peraí O governo do estado Então agora eu quero entender o partido do senhor Rapidinho O partido Eu quero falar do PT, da POESP Eu quero entender o seguinte Por que que Quando o PSDB quis fazer A reforma da educação O senhor acha uma boa iniciativa Porque Pelo que o Alckmin tava... Que reforma, você tá dizendo? Recondicionamento das escolas Abrir mais espaços E mais vagas Até pra creches Por que que aqui em São Paulo Montou-se um movimento de ocupar a escola Ser contra uma coisa Que, por exemplo Temos 6 milhões de vagas No governo do estado E 3,800 ocupadas Tá sobrando vaga E tentou-se um plano Pra recondicionar Até ampliar mais... Remanejar E ampliar a vaga pra creche em São Paulo E... Houve o que aconteceu O que aconteceu aqui Como é que o senhor vê isso? Eu vejo da seguinte maneira Em primeiro lugar Eu acho que quando você vai fechar uma escola Independentemente do destino Que você vai dar pro prédio Eu fui ministro da educação Durante 7 anos Eu nunca fechei uma escola Sem conversar com a comunidade Certo Não faz isso Imagina você fechar uma universidade Um campus universitário Isso não faz sentido Sem conversar com a comunidade Então o procedimento De você tomar esse tipo de providência É chamar pais Chamar alunos Abrir uma discussão Explicar teu plano Obter a chancela Da comunidade E eventualmente dizer Olha Vai ser vantajoso Eu fundi essas duas escolas de ensino médio E liberar esse prédio, por exemplo Ou pra prefeitura Ou pra moradia social Não importa Mas eu acho que ali O que faltou E o próprio governo reconheceu Tanto é que teve que recuar Acho que faltou O senhor apoia essa decisão? Se for com a aval da comunidade? É Acho importante Você acha que atropelou? Eu acho que atropelou Tá, mas por que O senhor fala da educação Com a aval da comunidade E do trânsito O senhor fala Não, vamos botar Só vão entender daqui a 10 anos Não tem aval da comunidade Deixa eu te falar a diferença A diferença é que eu defendi essa ideia na campanha eleitoral Tem um programa de TV Dizendo que eu ia implementar 300km de faixas exclusivas de ônibus E 400km de ciclovia Eu anunciei na campanha Eu fui eleito com essas bandeiras Se o Hugo Alckmin tivesse sido eleito com a bandeira De que ia fundir escolas Para liberar os prédios Para outras finalidades Ninguém contestaria O senhor ia agradecer muito, né? Ia cair muito prédio para a prefeitura fazer creche Depende, sabe por que, Carilho? Mas sabe o que você precisa levar em consideração também? Claro As localidades desses prédios Não é onde está a demanda de educação infantil Então não é verdade que quando você fecha uma escola de ensino médio Você vai conseguir abrir uma creche no mesmo lugar Que a demanda pode estar no fundão do Aimé Boivinim Entendi Então é mais complicado Prefeito, só me desculpa Eu tenho os dados retirados aqui do portal da prefeitura Matrículas em creche de gestão Radar de em março de 2016 270 mil Ou seja, 270 mil vagas existentes Número na final da gestão Kassab Dezembro de 2012 214 mil Ou seja, 270 mil De creches Que o senhor anuncia Menos 214 do Kassab 56 mil novas vagas Somando os detalhes que estão Então Isso eu acho que não é do portal da prefeitura, não Sim SME, portal prefeitura, SP.gov Esse é o grupo do WhatsApp Deixa eu fazer uma colocada Eu não sei de quando é Estou colocando aqui Apenas 56 mil vagas De acordo com a internet Então vamos fazer uma coisa Eu te mando a relação de creches que eu abri E a gente confronta com esse portal aqui 300 E não vai cortar isso Você está Eu acho que você tem o direito de contestar um dado oficial Pois não E eu tenho o direito de te remeter o dado oficial Por favor Está certo? Pois não Se eu estou dizendo A gente põe na página da Jovem Pass Que o senhor manda Às vezes a gente fica aqui numa discussão Eu acho o direito dele Não, é normal E cada um tem sua opinião Às vezes não é no pessoal Se ele gosta da gestão Kassab É um direito dele Não importa Não, o senhor está polarizando Eu estou apenas criticando a sua Obviamente você tem ótimas iniciativas Inclusive a ciclofaixa Acho que foi um benefício sim Para a população Que é cultural Vai demorar um pouco Para as pessoas entenderem E eu falei em vagas de creche e pré-escola Porque a pré-escola agora É obrigatória Eu aprovei uma emenda constitucional Como ministro da educação Obrigando a matrícula A partir dos 4 anos Então não é Eu não falei em creche Falei em educação infantil Tudo bem Como você chama? Tonholi Eu falei de educação infantil Educação infantil é de 0 a 5 anos Sim Mas eu mudei para creche O que o senhor acha É que eu falei do número de educação infantil O que o senhor acha A gente está falando de coisas diferentes O que o senhor acha do seu partido Do PT O que aconteceu na verdade Com tanta gente sendo preso O que você acha da Operação Lava Jato O que você acha do Sérgio Moro Do impeachment A gente quer saber É golpe É golpe Independente de tudo isso Eu posso fazer um break antes Então eu vou só fazer um break Essa é a pergunta capa da UOL Só para avisar Eu tenho muita pergunta para fazer Mas pode tocar Eu tenho muita pergunta para fazer Eu quero saber do plano diretor Da mudança de zoneamento Tem tanta coisa Mas volta com essa pergunta Eu sei Mas por favor carioca Se você nos permitir Putz Eu sou o cara que não está reclamando de nada Aqui Então está aparecendo um debate político Para quem vai ser prefeito Carioca ou Haddad Carioca ou Haddad Você vai ser o prefeito Eu odeio o Foagrad Carioca quer o Foagrad Ele quer o Foagrad de volta Eu odeio o Foagrad Daqui a pouquinho A gente volta Aqui com o prefeito Hoje uma presença ilustre Aqui o Fernando Haddad Está aqui na programação da Jovem Pan Muito bem Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Hoje uma presença ilustre Nesse programa O prefeito de São Paulo Da cidade mais populosa do Brasil Está aqui no pânico Estamos batendo um papo com ele Ele está contando aqui O que tem feito Na administração municipal O Carioca está muito nervoso Bastante Os ouvintes aqui estão falando Tem uma pesquisa Na empresa alemã Não concorda Não concordo Até tem ouvintes aqui pedindo Para que o senhor coloque Rivotril na caixa d'água Para a turma Para deixar a população Um pouco mais calma E o Carioca ficar um pouco mais calmo Você pode mandar perguntas Arroba Programa Pânico O Instagram do prefeito É Haddad Underline Fernando E as perguntas aqui também No arroba Programa Pânico Muito bem Pois não Não, eu O prefeito me falou Que eu gosto do caçaba Mas eu queria negar Eu queria dizer Eu gosto muito do senhor Eu só acho que o senhor Está no partido errado Mas eu sou seu fã Eu acho que você está No partido errado Só isso Eu tenho a contar Você foi um dos poucos Que não foi manchado Por esse Por esse negócio Do PT Você não Seu nome não Chegou Você acha que aconteceu O que aconteceu com o PT? Olha, eu acho que o grande mal Começa com Com financiamento empresarial De campanha Eu sempre fui contra E isso não é novidade Eu já defendi essa posição Inúmeras vezes A ideia de você Bancar uma campanha eleitoral Com financiamento De empresa A maioria das quais Fornecedora do Estado De obras e serviços É um equívoco Só pode dar errado E é uma ilusão Aí você me permita A sinceridade É uma ilusão imaginar Que só o PT Se financiou Com o recurso de campanha É o financiamento político Se você Se você Aprofundar as investigações E isso está sendo feito Você vai chegar A conclusão De que essas mesmas Empresas Na verdade Elas financiavam Todo o sistema político Qual é a diferença Entre um político E outro Na minha opinião É a maneira Como você trata Essas empresas Na condição de governante Quando você está no cargo Como é que você trata Essas empresas Colocando o interesse Delas acima Do interesse público Ou colocando O interesse público Acima do interesse delas Acho que no frigir dos ovos Ao final desse processo O que vai ficar claro É que Há políticos Que cedem A essa tentação E colocam O interesse Das empreiteiras Acima de qualquer Outro interesse Justamente para se financiar E há políticos Que mesmo Tendo recebido Apoio Nas eleições No cargo Jamais cederam A essa tentação Colocando o interesse Público Acima de tudo Eu acho que é isso Que vai ser a conclusão Desse processo Então eu acho Que nós estamos vivendo Um processo De muitas Muitas investigações Não tem só a Lava Jato Tem muitas Operações Da Polícia Federal Em curso E acho que é um recorde A quantidade De investigações Que a Polícia Federal Está levado à frente E na minha opinião Se garantir O direito de defesa Porque tem muita gente Boa que pode estar Sendo envolvida Garantindo o direito De defesa Das pessoas E aprofundando Chegando à verdade Eu acho que vai fazer Um grande bem Para o Brasil O impeachment É golpe Eu respondi Essa pergunta Ontem Com alguma Com Com Grano Salles Que é o seguinte Nós vamos ter eleição Em 2018 Quando a gente Pensa em golpe A gente pensa Na supressão Impeachment é golpe Nossa Calma Calma Está respondendo Irmão A pergunta é Impeachment é golpe Posso responder Claro Fica à vontade Quando a gente Pensa em golpe No sentido clássico A gente pensa Na supressão De eleições Quer dizer Teve um golpe militar Em 64 Nós ficamos 21 anos Sem eleger Presidente Mais até 25 anos Sem eleger um presidente Fomos eleger em 89 Nesse sentido clássico Não Agora Na minha opinião Eu chamei Numa entrevista A Folha Eu chamei de casuísmo Por que eu chamei De casuísmo Por que eu não Vejo Condição De aplicar A regra Que estão aplicando Jurídica Para a questão Da contabilidade fiscal Do governo federal Aos governos estaduais Se fossem fazer A mesma regra No plano estadual Muito governador Reeleito Não tinha mais governo Então você acha que A Dilma tem que ficar Eu acho Que a Dilma Não pode ser impedida Pela alegação Que estão fazendo E pela alegação Do Lula O impeachment Ele pode ser feito E do tchau querida Mas pera um minuto O impeachment Pode ser feito Contra qualquer presidente Tá certo Tá previsto na constituição Certo Mas ele tem uma base legal A base legal Desse processo É frágil Isso Hoje tem uma entrevista E político Impeachment é político É um julgamento político Jurídico não é político Odade Não, é jurídico também Não, não, não Jurídico And político E como é que ela não tem A sustentação do congresso Aí você quer Meio questionamento Aí sim Aí você tá falando De uma outra coisa Como é que se mantém Um governo que tá com dificuldade De sustentação De base parlamentar Então Mas hoje mesmo Eu tenho uma declaração De uma pessoa insuspeita Que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Na Folha Falando das qualidades éticas Da presidenta Dilma Afastando qualquer insinuação Sobre a sua conduta pessoal É obviamente que ele não tá Absolvendo ninguém De futuras investigações Nem de nada Mas tá dizendo A presidenta Dilma é correta Portanto a base A base da decisão É que é frágil Deveria Entende? Mas o que que tem a ver Correta com o incapaz? Ela pode ser correta Mas ela é incapaz Isso é visível A olho nu Com a máquina Ela foi eleita com a máquina Ela foi eleita com a máquina Mentindo Não existe Não existe previsão constitucional Isso vale pra Você impedir um presidente Por incapacidade Não existe Claro que tem É responsabilidade Por impopularidade E foi E ela cometeu a pedalada Muito grave Isso é grave Todos os prefeitos Governadores cometem O montante da Caixa Econômica Carmei Fernando Henrique Tamar Todos pedalaram Mas no grau Que a Dilma pedalou Não tem precedentes Não é prefeito? Eu concordo Mas o crime Você Abriu assim com faixa Para a Dilma Crime você não caracteriza Pela quantidade Crime você Pelo crime Você Você não caracteriza Você não tipifica O crime Pela quantidade A tipificação dos crimes De acordo com o direito penal É pela descrição Da ação indesejada Entendi Matar alguém Se é um ou dez Matou Mas assim Você está falando de dosimetria Você é um alfinete Agora o que você acha do juiz Sérgio Moro? Eu acho que o juiz Sérgio Moro é um homem corajoso Eu acho que ele está à frente de um processo importante Que pode Se bem conduzido Se bem conduzido até o final Pode trazer ganhos para a sociedade brasileira Acho que foi uma atitude corajosa dele pedir desculpas ao Supremo Pelos equívocos em relação a algumas ações dele Acho que foi importante o reconhecimento da parte dele Que também é humano e pode errar Mas acho que o conjunto O conjunto é importante registrar Que é um avanço importante Para o país passar limpo E mesmo esse reconhecimento dele Eu acho que foi importante também Não é fácil para um juiz Admitir para um tribunal superior Que cometeu equívocos Você acha que ele mais errou do que acertou? Ele errou? Ah, então tá bom A pessoa elucidou mais o erro dele Não, o que eu disse Eu valorizei Valorizou o erro, né? Não, eu valorizei Ele acertou mais do que errou Eu valorizei a humildade Essa eu entendeu mal Não, eu não entendi mal não O senhor se encontrou Com o ministro Jacques Wagner No Instituto Lula Como é que o senhor interpreta a frase dele Declarada a toda imprensa Que o PT se lambuzou? Eu não gosto da frase Porque ela atribui a uma agremiação Um erro E um erro não é cometido por uma agremiação É cometido por pessoas O PT tem um milhão e meio de filiados E um conjunto expressivo De militantes muito aguerridos Pela causa social Você tem gente em todos os bairros Que organizam associações Organiza sindicatos Organiza ONGs Mas você atribuir a uma agremiação O erro que pode ter sido cometido Por uma, duas, três, dez pessoas Eu não acho correto Eu acho que a ética É um atributo individual Mas é um bem coletivo Se você é uma pessoa honesta, Lírio Isso faz bem para toda a coletividade Embora seja um atributo seu Então, da mesma maneira Eu não acho que você pode atribuir ética Ou não é Ou a falta dela A toda uma agremiação Você tem pessoas que se equivocam Em várias organizações Eu sempre cito o exemplo Que eu considero virtuoso Do Papa Francisco Que assumiu a Igreja Católica Em condições muito adversas Mas que soube liderar Um processo de renovação Sem negar os problemas Que a Igreja estava enfrentando Então, agora Não é porque um padre errou Que a Igreja Católica Precisa ser responsabilizada Essa é a minha opinião Tem que punir as pessoas Que efetivamente Se é cardeal É cardeal Se é padre É padre O mesmo vale para o partido Se é dirigente É dirigente Se é soldado raso É soldado raso Errou o pune E você acha que hoje em dia As pessoas estão O negócio ficou tão polarizado Tão maluco Que virou essa confusão Na cabeça das pessoas Você acha que isso aí Vai se acomodar com o tempo Não, o Brasil Obviamente que o Brasil É grande demais Para patinar Na situação que a gente está Nós vamos sair dessa O Brasil já passou Momentos difíceis E ele é forte demais Não vai Nós vamos sair disso Agora A polarização ou não É menos importante Que a argumentação As pessoas precisam estar Abertas à argumentação Então porque as pessoas Mas as pessoas estão abertas À argumentação As pessoas querem ter razão Não, não é ter razão É argumentação Eu concordo com o prefeito Eu acho que argumento É uma coisa plausível Isso E é isso que a gente Está procurando É isso que nós estamos Fazendo aqui E o senhor não respondeu É golpe ou não Putz Eu não posso dizer Que respondeu Putz Não, não Não, porque o seu partido Fala que não vai ter golpe O senhor acha que Não, não É golpe ou não é golpe? O que eu falei É que é um casuísmo Que não vai ser aplicado Você acha que é golpe ou não? Depende do ponto de vista Não é golpe Depende do ponto de vista É golpe Depende do ponto de vista Não é golpe Olha, se é um critério Que vai ser aplicado A todos os governadores E prefeitos do país Não Mas eu duvido Que isso vai acontecer Tá, mas você acha que É mais claro do que isso Se for por pedalada fiscal É golpe Se não for por pedalada fiscal Se não for por pedalada fiscal Não é Não, não Mas vale para todo mundo O colo não valeu Não, não, não Qual que me vai cair Estou falando a questão Da contabilidade A questão da contabilidade Sim Se for aplicada a todo mundo Não é Sim, mas a base Mas prefeito A base desse contexto Eu já respondi Não, não respondeu não Vamos concluir Boa, prefeito Não, não, não Vou concluir Peraí, dá licença Pela ordem Não, não, não Pela ordem não Pela ordem Pela ordem Eu não falei um ordem É a conjuntura que levou a isso É a conjuntura É um debate Pela prefeitura O senhor não vai conseguir me desqualificar Eu quero um cara Ele está com ironiazinha É CLG, Carioca Prefeito Vamos varrer a rua, prefeito A cidade está suja E fala uma coisa Carioca Hashtag Manda aí no Twitter Qual a região de São Paulo Que mais te preocupa atualmente? Carioca, São Paulo gasta um bilhão de reais Então vamos gastar dois que está sujo Para varrer a rua Me fala uma coisa Será que não é o caso A população precisa ser Não jogar lixo na rua Será que não é o caso Você chegar para o cidadão e falar Gente, vamos usar lixeira Vamos guardar o lixo e jogar em casa Por que isso não aplica igual lá no Rio de Janeiro De multar então? Gastar um bilhão de reais varrendo rua Por que isso não aplica a lei orgânica? 18 mil garis Vamos multar a população 18 mil garis Mas está suja, prefeito Você é contra a multa Qual a região de São Paulo que mais te preocupa? Você falou que é contra a multa? Não, eu sou não O que mais te preocupa? Eu sou a favor da multa Eu sou contra o Radar Novo e a cidade desburacada É o Radar Novo para correr mais Hein, Haddad? Espera aí, só um segundo Vocês estão com muita pergunta Vocês estão com muita pergunta Qual a região de São Paulo que mais te preocupa? De violência, de sujeira, de problema social Onde a gente está mais investindo Se você pegar, por exemplo Depende da zona da cidade A zona norte, por exemplo A gente está investindo muito na Brasilândia Porque é um lugar que prometeram um hospital há 30 anos Não fizeram, nós estamos fazendo Nós remodelamos toda a iluminação pública para LED Nós estamos começando a obra de um novo céu na região Fizemos um corredor Inajar, que vai ajudar a chegar mais cedo No centro de São Paulo Se você perguntar na zona leste Os investimentos estão sendo feitos De Itaquera para leste Lajeado, São Miguel São regiões que precisam de investimento Na zona sul Você tem a região da Capela Grajaú, sobretudo Que nós duplicamos a Belmira Marim Perifa, perifa A região do Emiboi Mirim Que é uma região Jardim Anselo, Capão Que também está recebendo grandes investimentos Nós estamos duplicando Nós estamos construindo uma avenida nova no Emiboi Paralela a Emiboi Mirim Para desafogar o trânsito Entregamos a ponte do Jardim Capela Vamos começar agora a obra da Vila Aracati Então são regiões que precisam Que precisam de investimentos Em função do fato de que a cidade Enchou muito nessas localidades E a questão dos moradores de rua Só um minuto, Carioca Carioca 2, pera um pouquinho São perguntas que eu tinha Todo mundo tem pergunta Carioca de Pelotas A Amanda gritou Moradores de rua Moradores de rua A questão dos moradores de rua São Paulo tem cerca de um quinto Do número de moradores de rua Que tem em Nova Iorque, por exemplo Um quinto Vinte por cento do que tem em Nova Iorque O grande problema de São Paulo É que como você tem condições climáticas Menos adversas que Nova Iorque Muitos se recusam a ser abrigados Então às vezes você oferece A condição de abrigamento Mas nem sempre a população Parece que são dezoito mil, né? São dezesseis mil Dezesseis mil Dezesseis mil Desses dezesseis mil Quase dez aceitam o abrigamento Ou o acolhimento Cerca de seis mil Não aceitam o abrigamento Em função de vários problemas Uma das coisas que nós estamos fazendo Por exemplo É diversificar o atendimento Por exemplo Famílias não querem ser separadas Então não adianta você convidar o homem Para ir para um albergue E a mulher para ir para outro Porque eles querem dormir juntos Às vezes são uma unidade familiar Então nós estamos alugando casas Para acolher famílias Com crianças ou não Isso é uma diversificação necessária Para atender especificidades De moradores de rua Ser visionário No caso No caso da droga adição Por exemplo O trabalho que nós fizemos Lá na Luz Das mil e quinhentas pessoas Que consumiam drogas diariamente Na rua Nós reduzimos isso Para cerca de trezentas pessoas Mas a maior parte A maior parte Deixou de frequentar a Luz Em função Da presença da guarda civil metropolitana Mas quem não deixou Cerca de oitocentas pessoas Não deixaram de frequentar Mesmo com a presença da guarda Quinhentos nós conseguimos acolher Em hotéis alugados pela prefeitura Dando tratamento médico E abrindo frentes de trabalho Então para cada caso Você tem uma solução Não dá mais para ter aquela solução padrão Vai todo mundo para o albergue Porque a população de rua Em situação de rua Tem muita dificuldade E parte dela Esse aí também é um negócio É uma coisa complicada Mexendo isso aí É uma coisa complicada Eu queria falar do zoneamento Vai mudar agora Já mudou Já mudou O que mudou Tem como Você dar uma simplificada Para não ficar com coisas muito técnicas O que vai mudar em São Paulo Eu vou começar Pela principal diretriz Do plano diretor Se você pensar O plano diretor É exatamente o que Para o afegão médio entender Porque o afegão médio Você sabe que ele entende De orelhada Ele vê plano diretor Mas ele não sabe direito o que é O que é o plano diretor? O plano diretor E a lei do zoneamento Que é complementar Ele estabelece regras De ocupação do solo Ela diz o que pode ser construído Em cada lote Basicamente é isso Ou não Ou que não pode ser construído Em cada lote específico Da cidade Se você pensar Para quem conhece um pouquinho São Paulo Você vai ver que O desenvolvimento imobiliário Da cidade Ele se deu No chamado Eixo sudoeste Veio da Sé Para Paulista Da Paulista Para Faria Lima Da Faria Lima Já está na Berrine E na Chucre e Zaidá Está certo? Certo Quando você tem um eixo Só de desenvolvimento O que acontece? Você sobrecarrega A infraestrutura da cidade Ainda mais Considerando Que o desenvolvimento imobiliário Onde tem transporte de massa Onde não tem Que é o miolo dos bairros Você não pode construir Prédio de mais de oito andares Entendi Onde tem transporte Estação de trem Estação de metrô Corredor de ônibus Aí sim você pode adensar E construir prédio Sem limite de gabarito Então o que aconteceu Por exemplo No Itaim Bibi Ruas estreitas Com espigões Isso não vai mais acontecer Porque isso É impraticável andar Colapsa a cidade Então você vai ter que Distribuir os investimentos imobiliários Pelos chamados Eixos de mobilidade Vai derrubar meu prédio? Porque eu moro no Itaim Estou preocupado agora Deixa eu te fazer uma pergunta Prefeito Pelo amor de Deus Pedrôs Alvarenga Não mexe lá Mas que você deve sofrer um pouquinho lá Deve sofrer Até para sair da garagem Eu sofro mais com a minha mulher Do que com qualquer coisa Com assalto Com tudo Deixa eu te fazer uma pergunta Só um minuto Que está complicado Deixa eu te fazer uma pergunta Prefeito O senhor falou Colocou LED Em Heliópolis Fiquei meio sem entender Porque eu falei Pô O ladrão é vampiro Não gosta de luz Qual que é o diálogo Que você tem com Alckmin? Acho que é uma boa Imagem O ladrão ele busca a sombra Mas ele consegue ver também A carteira melhor Qual é o diálogo Que você tem com o governador Para resolver essas questões? Você fala com ele Vou mexer ali Por favor Bote mais polícia lá Essa é a primeira pergunta E a segunda pergunta O senhor acha que assim Quando você foi eleito Eu lembro que o PT Estava numa ascensão positiva A economia estava andando melhor E tal E hoje com esses escândalos De corrupção Eu acho que todo mundo Acaba se queimando Mesmo que você Não tenha feito nada Pelo fato de você ser do PT Você Porque Acaba pagando um preço Porque o tesoureiro foi junto Pergunta se junta a sua Tudo bem Então deixa eu fazer Você acaba pagando um preço É verdade Porque o tesoureiro foi pego O presidente do PT O Lula Que é o símbolo Maior assim Do PT Então São essas duas perguntas Qual é o diálogo Com o governo E o que você acha Principalmente tendo formação Em filosofia e tal De estar nesse partido Bom Em relação a segurança pública O Brasil tem uma especificidade Em geral as polícias no mundo Elas são civis e municipais Você tem por exemplo O distrito policial de Nova York É o prefeito de Nova York É o condado É o prefeito de Nova York Que cuida da segurança pública Geralmente é uma polícia civil Não militar E municipal O Brasil por características históricas Não é assim As polícias civil e militar São de responsabilidade Do governo estadual Eu acho o modelo equivocado Porque acho que quem conhece Mais a realidade do bairro São os prefeitos Eu não estou falando de mim E do governador Estou falando em geral Prefeitos conhecem mais A realidade dos bairros Do que os governadores Sem partido político aqui envolvido Mas Os prefeitos Apesar de não terem Responsabilidade pela segurança Pública Nesse sentido Podem ajudar a segurança pública Como nós estamos fazendo Então nós estamos trocando E eu gostaria que você visitasse Para entender o impacto que isso tem Quando você reconhece Uma pessoa a distância De 5 metros É uma realidade Quando você reconhece Essa pessoa a 50 metros Porque a iluminação é de LED É outra realidade Existe o conceito Em segurança pública De autotutela Que é a comunidade Que é a comunidade se proteger Em função das condições Que você oferece Para aquela comunidade Imaginar que só com policiamento Você vai chegar A segurança pública É um equívoco Educação Tem muita coisa Tem muita coisa que envolve Segurança pública Que precisa entrar na conta A gente às vezes só pensa Em segurança Como policiamento E o estado está com Um contingente muito baixo Um efetivo muito baixo De policiais Sobretudo na capital Incompatível com as necessidades Da cidade Agora Nós estamos fazendo A maior Reforma De iluminação pública Do mundo A PPP De iluminação pública De São Paulo É a maior do mundo Chama a atenção Do mundo inteiro Por quê? Porque é um projeto Socioambiental Ao mesmo tempo Que você reduz 50% O consumo de energia O que é bom Vai ser tudo LED? Tudo LED Cidade inteira Mas na sua casa Já é assim né prefeito Na nossa casa Já é assim né Emílio LED Isso é trivial Não tem que é muito caro Não é trivial É trivial O mundo tem que ir para o LED Eu tenho aquela lâmpada antiga Tudo é LED Já não tem nem mais lâmpada Incandescente no mercado Se você me permitir Claro Não existe nenhuma metrópole Do tamanho de São Paulo Iluminada LED São Paulo vai ser a maior metrópole Iluminada LED do mundo Por isso que GE Philips São todas as empresas aqui Até quando vai estar? Em 3 anos 4 anos Cidade inteira Cidade inteira E vai ficar bem mais clara Bem mais iluminada É outra coisa Se você De repente Alguém Desses bairros Que já estão iluminados Nós estamos fazendo agora Sapopemba E Jardim Ângela Mas já Conheço bem Mas já entregamos Lagiado Heliópolis E Brasilândia Conheço Então Se você perguntar Para as pessoas O impacto que isso tem Na segurança pública É muito expressivo Claro que é Muito expressivo Prefeito Vou repetir Gosto do seu trabalho Apesar de achar Que você está no partido errado Considero você Até nem respondi A segunda dele A segunda dele Junta com a dele Tá bom Acho que Você está no partido errado Mas eu queria Te perguntar uma coisa Você sendo um cara Probo e honesto Como você faz Para evitar Que o teu nome Não seja contaminado Pela estrutura A parte ruim Do PT Eu estou me referindo A essa notícia do Globo João Santana É investigado também Por campanha de Haddad PF de São Paulo Apula-se publicitário Recebeu do Aldebrecht Em Angola Como é que você faz Para se defender disso Podem ter usado O teu nome em vão Lá sei eu O que o senhor tem a dizer Ele reza Não, não Não é verdade Deixa eu falar Quando você Quando você é uma pessoa Prevenida Porque às vezes Você pode ser levado A erro Por ingenuidade Não é meu caso Eu sou uma pessoa Prevenida Desse ponto de vista Eu procuro fazer as coisas Veja o trabalho Que a controladoria Que eu criei aqui Em São Paulo Que é muito elogiada Pelos meus adversários Em entrevistas públicas Veja o trabalho Que ela fez Nós já conseguimos Recuperar de dinheiro Desviado Das gestões anteriores Na água espraiada Nós recuperamos 155 milhões de reais Quem que fez Água espraiada? Foi Pita Foi Maluf Maluf e Pita Maluf e Pita E o senhor fez campanha Com o Maluf E Deus o tenha Eu não O senhor não foi na casa Do Maluf? Eu fiz campanha Para o Maluf? Com o Maluf Com o Maluf Não, o Maluf apoiou O Pepe não me apoiou Não pedi bênção Mas essa é política Gente Companheiro, deixa eu te falar Eu não peço bênção Para ninguém Não sou companheiro Desculpa Mas não sou companheiro Não fala assim Que você está Usando palavras Não nada Só estou sendo legal Não está sendo adequado Assim Pedir bênção Não peço para ninguém Eu tenho minha consciência Minha postura Eu acho que eu mereço Algum respeito da tua parte Eu estou te respeitando Só estou te questionando É diferente Não, mas isso não é questionamento É questionamento, sim Você falou que eu fiz campanha Para o Maluf Com o Maluf O Maluf fez a sua campanha Eu não recuso Veja bem A pessoa quer apoiar E como é que o senhor vê ele Apoiando o impeachment da Dilma? O problema é dele Agora, o que eu quero dizer Não, isso aí foi uma investigação aberta Foi uma investigação aberta Sobre o contrato Da empresa do João Santana Em Angola Onde ele fez uma campanha presidencial Qual o problema De abrir uma investigação Não tem problema nenhum O João foi lá Prestei esclarecimento Sobre esse contrato Eu fui lá Prestei esclarecimento Sobre o contrato Que eu assinei Qual é o problema disso? Eu não vejo problema nenhum Eu não me senti ofendido De ser chamado Para explicar O contrato da minha campanha Expliquei E acho que esclareci Então, do meu ponto de vista Quando você está tranquilo Não tem que Afavorar Quando você está tranquilo Em relação A tua conduta Você pode Estar em qualquer ambiente Olhando no olho das pessoas E resolvendo esse problema Conforme eu te disse Ética Moral São atributos individuais Se você está seguro A teu respeito Eu realmente não tenho problema nenhum Acho natural Que nessa confusão toda As pessoas sejam chamadas A esclarecer certos fatos A polícia O Ministério Público Está investigando Você tem que colaborar Na medida das suas possibilidades E do seu conhecimento Agora, em relação A conduta individual Não tem problema nenhum Então, eu não vejo Agora, quando você está Em uma agremiação Que está sofrendo O que o PT está sofrendo Você acaba pagando um preço Mas acho que seria Acho que seria oportunista Da minha parte De renegar meus 30 anos De filiação E dizer Olha, eu vou mudar Para o PMDB E isso vai me purificar Entende? Não funciona assim Eu acho que você está Em uma agremiação Você tem que trabalhar Para resgatar Os valores que deram Início a esse processo De formação Você acha que o senhor É a renovação do PT? O senhor se vê Como uma renovação do PT? Eu acho que está Muito prematuro Para afirmar Esse tipo de coisa Eu desejo Em nome Das pessoas que eu conheço Que são pessoas humildes Nos bairros Do Brasil inteiro E que lutaram Para formar Esse partido Eu espero Que a direção Os dirigentes Respondam As ansiedades Dessas pessoas Porque essas pessoas Formaram um partido Importante Para a história Do Brasil E que pode ser resgatado Se houver Determinação Para isso Agora O ADD O tema é de deixar De abandonar o barco Quando afunda É isso, né? Não, eu acho Que quando você está Num projeto A gente não sabe o futuro O que vai reservar Para essa legenda E para as outras legendas O PT está sob um ataque Cerrado E em grande medida Deu motivo para isso Então Agora Tem um conjunto Tem uma militância Nesse partido Que vale muito a pena O que eu digo Para o ouvinte É que vale muito a pena As pessoas Que forjaram Esse projeto Em nome delas Eu acho que a gente Deve dispender Esforços Para resgatar Em nome delas Não em nome De direção De nada Em nome dessas pessoas Que dedicaram uma vida A formação Dessa agremiação O Haddad Eu vou fazer uma pergunta Para você Eu acho que ser prefeito Deve ser o pior cargo Que existe É o pior Porque você vê a rua Você vê a ciclofaixa Aí você tira a foto Terminou na Na parede Você está vendo ali Você sai da tua casa Você está vendo É a culpa do prefeito Eu E São Paulo Deve ser uma cidade Muito difícil De se administrar Porque São Paulo Para todo mundo É Osasco É Carapicuiba Faz tudo Eu lembro Nas últimas enchentes Que era em Cajamar E os caras te xingando Porra O Haddad Teve enchente E era em Cajamar O que é mais difícil Numa megalópole Como São Paulo O que é mais difícil Na administração Olha O que eu posso te dizer É que a experiência Mais fascinante Que alguém pode ter Na minha opinião É ser prefeito Da sua cidade Sobretudo De uma cidade Como São Paulo E tem poucas No mundo iguais Então É um desafio Administrativo Interessantíssimo Você imagina você Chegar ao final Do teu mandato Com a dívida De São Paulo Que era impagável Totalmente administrada Você chegar Ao final do seu mandato Com toda a legislação Urbanística revista Você chegar Com um plano De investimentos Para os próximos 15 anos Em saúde Educação Moradia Mobilidade urbana Todo Já licitado E licenciado Com várias entregas Feitas Nesses três anos Ou seja Você tem Você consegue estruturar Isso às vezes Não é Imediatamente Visível Para as pessoas Às vezes uma campanha Pode esclarecer Uma campanha Pode ajudar as pessoas Enxergarem o futuro Da cidade Mas você pode fazer Tantas coisas Estruturais Para a cidade E eu te digo a verdade Não tem paralelo As reformas estruturais Que foram feitas Nessa gestão Em relação a nenhuma Outra das anteriores Então você não acha Que isso por exemplo Você lá pelo jornal Americano Você foi considerado Um prefeito Visionário Pensando na frente E aqui as pessoas Querem Eu vejo Eu percebo Que as pessoas Querem uma solução Imediata Por exemplo Que nem o lance Do impeachment As pessoas Querem uma solução Elas querem que o dólar Volte a dois reais Para poder viajar Não é isso não Emílio Calma Carioca São 12 anos 13 anos de gestão Calma Deixa eu terminar Você está passando um pano Que eu não estou te entendendo Desculpa 13 anos de gestão O povo está revoltado Calma Carioca Deixa eu terminar Tem que entender Não é que você está fazendo Um negócio que eu não estou entendendo Eu vou fazer uma pergunta Para ele Eu posso fazer uma Ai o povo O povo está pé da vida Porque são 13 anos Que o Brasil Foi assaltado pelo PT Assaltado O Brasil Foi dizimado A economia dizimada Entendeu Por quê Por causa do PT É só por causa do PT É por causa do PT Sim Não adianta tirar o da reta Só um segundo Não adianta Não adianta Nunca foi O Brasil foi tão A maior história Não adianta falar De New York Times Do prefeito Eu estou entrevistando o prefeito Eu estou falando Da economia A maior história De corrupção da humanidade Que eu estou falando Carioca É por isso que o povo Está revoltado Prefeito Desculpa Deixa eu te falar É por isso Se você me deixar Responder o Emílio Ah é lógico É convém mais né Não Responda você também Vamos manter elegância O que convém mais É melhor né Carioca Vamos manter elegância Cara eu estou questionando É por isso que eu estou falando Eu sei Mas eu respondo a você também Não tem problema O Emílio fazendo a pergunta Não tem nada incorreto No governo do Haddad Como nada incorreto 49% da população E daí 49% da população E daí a população E daí a Marina Desculpa As pessoas O Emílio pode fazer a pergunta Eu concordo que ele tem coisas boas Eu vou concordar Da quilômetro e tal Mas Desculpa prefeito Emílio A população concorda O importante Para ele São as pessoas humildes Não as pessoas Na fase média alta Desculpa Adá Cara eu não sei Que dar um desejo É mais lógico Eu estou te entendendo Carioca Carioca Você sabe Você sabe a minha posição Eu acho Eu acho que também Eu concordo Tudo que você falou Não vou discordar de você Eu acho que foi uma péssima administração Acho que o Brasil está numa situação Mas eu acho que não é só isso Eu estou entrevistando O prefeito de São Paulo Que é que está Com essas coisas pontuais Tem algumas coisas Que eu acho Ele fez parte desse governo Você foi ministro da educação Por quantos anos você foi? E me orgulho muito Do que eu fiz E ele roubou Da educação Me orgulho muito Carioca Então Deixa eu te falar Mas sua prova não era boa Deixa eu te falar então O Enem deu muito errado Deixa eu te falar O Enem é um sucesso mundial Pelo amor de Deus Quantos Enem deram certo? É o passaporte 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 dos jovens Para a universidade Eu dobrei o número de vagas Nas universidades federais Eu criei o maior programa De bolsas Da história do Brasil Que é o ProUni Eu criei o maior financiamento Estudantil Da história do Brasil Estourou o orçamento A população não é voar Falar com a população de São Paulo Não é voar 3 milhões de pessoas na Paulista É revolta E depois de ter sido ministro da educação Eu me elegi prefeito E depois de ter sido ministro da educação Eu fui eleito prefeito Defendendo o que eu fiz No ministério da educação O senhor foi eleito pela máquina Mas que máquina rapaz O prefeito aqui era o Kassab Era a máquina O Kassab do seu governo Do seu partido O Kassab era do meu governo Era do seu partido Sim senhor Você tá doido O senhor não é aliado do PSD Mas quem é isso Ele tá bravo Ele é bravo Não aceito mentira O piloto tá bravo Ele é ministro das cidades Ele te reporta Você pede dinheiro pra ele O Kassab Foi O senhor pede dinheiro pra ele Ministro das cidades Você tá confundindo o teu ouvinte Ex-menino Não tô confundindo não O senhor que tá querendo Quem é ministro das cidades Quem que era o ministro Até uma semana atrás Posso te dar a cronologia O Kassab até 2012 Era prefeito Oposição ao governo federal Ele foi convidado pra ser ministro Depois da eleição em 2014 Tá mas ele não é atual O ministro da cidade Você tá falando mal dele Ele é que te dá o dinheiro Não ele não é mais ministro da cidade Há uma semana Graças a Deus Agora graças a Deus Quando não tá mais Quando fala pra partido dele Voltar contra você Sempre falei Sempre falei Nunca Nunca O Kassab fez É que quando não convém mais Aí é lixo O Kassab fez oposição A minha administração Os três anos de governo Que deselegância Por que você não pediu pra Dilma Tirar ele então Gente Por que Porque ela Compôs o governo dela E eu compôs o meu Cada um tem autonomia Você não é aliado da presidente Vocês estão todos alinhados Cada um tem autonomia Ué o Kassab agora não tá com o Temer É um direito dele E você estava com o Temer também Até quando Você estava com o Temer Não o Temer é que estava com a gente Não 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 Vocês foram eleitos com a força A força do PMDB Também Então pronto Então não é golpe Ah para vai Nossa senhora A foto do Temer aparece na urna Prefeito Não adianta o PT Quer dizer que é copo O Carioca tá muito bom Eu sugiro Eu sugiro Eu sugiro Uma sangra e luta de MMA do Carioca com a Dário Prefeito Eu sugiro Eu adoro o prefeito Eu sugiro Eu sugiro tirar a faixa lá da Giovanni Gronk A de ônibus Tira a faixa Para ele ficar mais caro É faz um caminho Para ele melhor Ele mora lá Então tá explicado Ele tá muito bravo Porque se tem alguém que mora lá Quanto o pessoal que mora lá Muito bem Eu quero agradecer Eu quero agradecer O prefeito Haddad Muito obrigado pela sua presença Desculpa qualquer coisa Desculpa por quê Tá certo Tá certo prefeito Desculpa Não peço desculpa Eu acho que é isso aí O prefeito Tem que conversar com a imprensa Como o senhor mesmo diz Que a imprensa não te favorece Mas é bom A gente partir pro debate Com o questionamento Eu gosto do contraditório Eu acho bom Eu acho bom o contraditório Eu só terminaria dizendo Até pra não deixar A pergunta do Carioca sem resposta Que durante Esse projeto Que tá em dificuldades E está mesmo É inegável Que nós estamos com um problema Político e econômico no Brasil Esse projeto Ele foi aprovado pela população Até a eleição de 2014 Em quatro oportunidades A população foi ouvida Em quatro oportunidades E durante dez anos Foi o projeto Que mais gerou emprego Que mais gerou oportunidades Que mais gerou acesso A universidade Que mais gerou crédito Que mais gerou renda Então eu acho que a gente Tem que sopesar um pouco Que mais gerou corrupção Que mais gerou Hoje a conta Não tem dinheiro pra pagar O que gerou A consequência Você não fala da consequência Você não fala de futuro Eu tô falando de futuro Isso não é a consequência É a consequência Do que foi entregue Até 2010 Você vai ganhar a reeleição Prefeito Você vai ganhar a reeleição Depende do Carioca Desculpa prefeito De depender de mim não Só não vale cuspir aqui Pelo amor de Deus Cuspir é o pessoal do No coxinha Carioca Se você não dissesse Se você não dissesse Eu não ia saber Do que? Do que? Carioca? Das intenções As minhas intenções São as melhores possíveis Em quem você vai votar, Carioca? Pago meus tributos Eu sou um dos nossos pagãos Carioca vai votar em quem? Não pode parecer Ele vai votar no João Dória Você vai votar em quem? No João Dória, claro Não 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 Tem um cara que eu gosto bastante Eu não quero Não, não Não sou humano não Eu gosto muito do Matarazzo O André Acho um bom vereador Um cara que entende da cidade E acho que pode fazer um bom trabalho Né? Porque ele foi vereador Pelo menos ele Não, você tá sendo partidão Foi um bom subprefeito da Sé Então Foi um bom subprefeito da Sé Foi um bom subprefeito da Sé Eu gostei dele Agora vocês gostam tanto de bicicleta Pedalada é legal É igual todos eles gostam O Carioca O Carioca reservou a piada Pro último momento Eu não tô nervoso Não, quase nada É oportunidade Adade, muito obrigado Por você ter vindo Obrigado a você Aqui no Pânico hoje Ufa Pedi desculpa pelas interrupções Mas você tem que entender Que o povo quer soluções imediatas Que é tudo agora Nesse momento Que é uma rapidinha E as pessoas estão assim mesmo Tá bem Espero que você Obrigado Emília E volte aqui no Pânico Desculpa alguma coisa Uma brincadeira Foi um prazer estar com vocês Foi um prazer mesmo Foi muito bacana Receber você aqui O prefeito mais gato do Brasil Amanda Amanda gosta Amanda gosta Eu pegaria Eu pegaria Eu pegaria super E a mulher dele é linda Só falta a praça Pro Carlos Alberto de Nobre Cadê o prefeito Cadê a praça Presença Cadê a praça Do prefeito Fernando Haddad Aqui na programação Da Jovem Pan Muito bem Queridos Olha Está na hora de ir embora Quem acaba de me ligar Quem? João Dólar Olá O João Dólar ligou aqui Diz que vem aqui Quinta-feira Pra acalmar o Carioca Vai trazer uma lacoste Não Vai acalmar E o carrinho de golfe Ele vai trazer lacoste Pra conseguir o Michel Carioca Por que você estava bravo hoje? O João Dólar Não Responde a minha pergunta Não gosto de mentira Responde a minha pergunta Mas é gol ou não é carioca? Quero saber do que você gosta Você não gosta Claro que não é gol Responde a pergunta Claro que não Incompetência tem que O Brasil tem que ser Acima de qualquer ideologia O Brasil tem que ser Um país gerido Responde a minha pergunta Com o pai Vai ter golpe Mas o Carioca se posicionou Não Ele veio me chamar De companheiro Não sou companheiro Vou meter multa em você Eu acho que você foi bem Mas Ele era um convidado Muito bem Vou acabar com o crossfit Júnior da banca Você falou que o filho dele é lindo Ai, o seu filho é lindo Eu preciso avisar o clima Olha o seu nível, cara Nossa Não, sem briga Ai, Haddad Seu filho é lindo Você tá preocupado com a beleza Do filho do Haddad Eu tô preocupado com a limpeza Júnior pegou uma mortadela Autografada do Haddad Eu vi Ô, Júnior Vai ter golpe ou não? É melhor Não, não Sem isso aí Por favor Pode falar Ele falou que tem que ser Acima de qualquer ideologia Você viu como ele tratou o prefeito, né? É Já veio armado de 80 pedras Exatamente Você acha que Você tá falando que O que você disse A realidade dele tá horrível É a sua atitude Geraldinho foi muito bem tratado Imagina Eu perguntei Ô, mentira Geraldinho Perguntei sobre a ruta com o Alckmin Não, não, não Geraldinho Perguntei do Serra Perguntei da água Geraldinho Fiz várias perguntas Com o Alckmin Com o Alckmin Você acha que o Carioca É a partidária? O Alckmin Pro Alckmin Você não foi assim, né? Falou que o Geraldo Tinha cabelo Desculpa O Alckmin Você não foi assim Eu tô do lado Dos meus ouvintes É isso que me importa Porque eles falam Me reportam Você fala na primeira pessoa, Carioca Que tá do lado dos ouvintes Não, não Eu estou do lado dos ouvintes Eu trabalho numa rádio E eu faço programa pra eles Não pra vocês Desculpa Você acabou de falar Que o programa é seu aqui Desculpa É igual você Vem de vez Eu só tenho uma coisa Que me mandaram muito Na internet Posso encerrar, Emílio? Como eu adoro o caos Até amanhã O caos é bom, Emílio Estão me pedindo pra falar isso Vaza campeão Vaza campeão, meu Vai lá, petista Vai lá, Esquim Vai cuspir na foto No Masp lá Vai lá cuspir Junto com o Jean Wyllys Amanda tá passando Sovaco na cara dos políticos Calma, quando ele abriu Se junta a turma Logo de uma vez Passa a carteirinha logo Nossa, por causa De pessoas igual a você Assim, ó Idiota Cuspe é vida Cuspe é vida, Emílio Bola saiu Emílio Cuspe é vida Amanhã estaremos de volta Ao meio dia Aqui na programação Beijos e cuspes Terminou 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 Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou Acabou mesmo Acabou 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 mesmo E aí, você já conhece O canal oficial Do Youtube Do Pânico na Rádio? É muito fácil Aqui você encontra Todas as entrevistas Em primeira mão Que rolam aqui na Jovem Pan Tá esperando o que? Clique aqui E se inscreva já E aí